E hoje eu vou falar para vocês sobre raciocínios geométricos. Essa é uma forma de pensar que vem lá da antiga Grécia e que ainda pode ser encontrada na obra do Newton. Para vocês terem ideia, aqui nós temos uma página da obra do Newton escrita em latim. Porque nessa época a literatura científica era escrita em latim. O latim era o inglês, o que é o inglês para nós hoje. Então, ela está toda escrita em latim. E aqui o Newton, esse é o livro 2, dos princípios, onde ele está tratando do movimento do projétil em meio resistivo. E vocês podem ver que não tem nenhuma fórmula, nenhuma equação escrita. Em compensação, aqui ao lado, a gente tem um diagrama que para nós não faz sentido. Inclusive, se a gente quiser estudar física pelos princípios, seguindo a recomendação do César Watts, uma vez lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro havia um debate sobre livro-texto, e o César Watts disse que nós tínhamos que estudar física nos livros fundamentais. Por exemplo, mecânica nós vamos estudar nos princípios. E ele falou sério. O César Watts, como vocês sabem, ali no final da vida tinha problemas mentais, tinha que ser internado de vez em quando, mas nesse dia ele não estava internado, ele estava lá para se comunicar. E ele não falou em tom de brincadeira. Mas, quer dizer, se a gente levar isso a sério... Primeiro bom, a gente pode estudar isso até em português, porque tem tradução dos princípios para o português, ou estudar em inglês. Mas tem um outro problema terrível, é que a forma de raciocinar não faz mais parte da nossa formação. Quer dizer, certamente um sujeito da época, o Newton, olharia para esse diagrama e entenderia coisas que para nós não fazem mais sentido, porque nós não estamos preparados para raciocinar geometricamente. não faz mais parte da nossa formação. Aqui, por exemplo, vocês veem uma outra página dos princípios, onde ele está tratando da órbita da Lua. Aqui está o Sol, aqui está a Terra, e aí está a Lua em órbita, e ele está resolvendo um problema sobre a órbita da Lua, na hora em que complicação esse diagrama. E, de novo, não tem nenhuma fórmula escrita. Em que pese o Newton ter inventado o cálculo, ele não usa, na sua obra, os princípios, ele não usa o cálculo. Porque, imaginem, ele está propondo uma teoria revolucionária, uma nova mecânica, e com uma linguagem matemática que ele inventou, quem é que ia entender alguma coisa? Então, ele faz questão, ainda, de fazer todas as demonstrações usando esses raciocínios geométricos. Ah, gente, deixa eu voltar aqui. Esse problema aqui, ele está tratando especificamente de um movimento projétil em meio resistivo com força proporcional à velocidade. Depois vai ter um outro capítulo onde ele vai tratar o movimento do projétil em meio resistivo com força proporcional ao quadrado da velocidade. Esse capítulo aqui, em que ele desenvolve a teoria, ele é constituído por nove páginas. Mas, hoje, vocês pegam um livro de mecânica, onde trata desse problema, por exemplo, o Myron, e isso está desenvolvido em um pouco mais de uma página. Só que com um outro instrumental matemático. Quer dizer, o Newton aqui precisa gastar nove páginas para demonstrar. Hoje, a gente faz isso em uma outra linguagem, em uma página e meia para tomar o Merion como referência. Bom, o que será que representa esse diagrama? Possivelmente, os alunos do Platão olhariam para esse diagrama e entenderiam o que está aqui. Para nós, isso perde nós. Talvez, se a gente começar a pensar, eu anteontem passei por uma colega minha da matemática e ela acabou entendendo o que está aqui representado. Quer dizer, aqui nós temos um retângulo, depois vou discutir isso aqui com mais detalhes. Aqui nós temos um retângulo e aqui nós temos um quadrado. E as linhas curvas que estão representadas aqui, todas são marcas de circunferência. O que será que está querendo se mostrar nesse diagrama? Mas, certamente, um geometra grego olharia para esse diagrama e entenderia. Faz parte do conhecimento difundo dele o que está sendo aqui proposto. Assim como nós sabemos ler uma expressão algébrica e entendemos, eu estou sendo talvez um pouco otimista, não sei se todo mundo entende, mas vamos tomar isso como verdade. Nós olhamos como uma expressão algébrica e entendemos o que está lá. Entretanto, quando nós olhamos para esses diagramas, nós não sabemos o que está querendo representar os diagramas. Bom, os antigos matemáticos, os gregos, de Taras, Tales e Olídes, desenvolveram a geometria. Essa ciência era muito valorizada especialmente por Platão, século IV a.C. No pódio de sua academia, encontrava-se a seguinte frase, quem não conhece a geometria, aqui não entra. Uma exigência para filosofar, na concepção platônica, o conhecimento da geometria. Ou seja, a matemática na concepção platônica é um ponto mais alto e mais importante. Qualquer outra coisa depende da matemática, era isso que o Platão estava dizendo. Quer dizer, quem está aqui na minha academia, em filosofia, para os antigos gregos, é discutir sobre todas as coisas. Mas antes de discutir qualquer coisa, tem que saber geometria. Os negociantes e os guerreiros devem aprender logística, a técnica da computação. Eles têm que fazer contas, os negociantes. Agora, o filósofo deve aprender aritmética e geometria, porque deve subir acima do mar de mudanças e captar o verdadeiro ser. Porque a matemática, a geometria, se desvincula, apesar de que os problemas, talvez, geométricos sejam motivados por circunstâncias concretas, mas a solução deles implica em ascender a um outro mundo na concepção platônica. Porque Platão desenvolve uma teoria de dois mundos, onde existe um mundo que nós acessamos nos sentidos, que ele vai chamar de mundo sensível. Mas o mundo sensível é uma sombra distorcida do mundo ideal, que ele vai chamar o mundo das ideias ou das formas. Então, o mundo sensível é uma sombra do mundo das ideias, e nós, para conhecer na concepção platônica, temos que acender ao mundo das ideias. A matemática, notoriamente, é a peça de resistência dessa concepção racionalista, porque o pensamento matemático domina completamente independente da realidade. Em que peça, e às vezes até eu tenho algum problema concreto para resolver com a matemática, mas o fazer matemático não depende do mundo real. Não depende do mundo real. E na concepção platônica, todos os objetos matemáticos, triângulos, retângulos, circunferências, fazem parte desse mundo ideal. Nesse mundo real, Platão dizia, olha, não existe triângulos, não existe retângulos, não existe circunferências. Porque quando eu passo aqui no quadro, numa linha, digo, olha, isso aqui é uma circunferência, certamente não é uma circunferência. Mesmo que eu faça isso com compasso, isso é aproximadamente uma circunferência. Entretanto, nós sabemos sobre esses entes, apesar de eles não existirem no mundo. Como é isso? Como é que há a teoria platônica sobre isso? Porque essas entidades, elas falam lá nesse mundo ideal. E como nós já participamos desse mundo ideal, porque antes nós íamos seres sensíveis, encarnados aqui, nós somos espírito puro e participamos do mundo ideal, nós guardamos na nossa memória esse mundo, escondido na nossa memória. Portanto, na concepção platônica, conhecer e recordar. A gente procura no fundo da nossa memória e a gente acha tudo. Porque um dia nós vivemos lá e nós recordamos. Essa é a teoria do conhecimento platônico. Quer dizer, para Platão, o conhecimento é recordação. É recordação do mundo das ideias. E nesse mundo não estão só os objetos matemáticos. Então, todos os conceitos, por exemplo, o conceito de justiça, de beleza. Quer dizer, o Platão diz o seguinte, para mim reconhecer que alguma coisa é bela, eu tenho que ter antes o conceito de beleza. Para mim reconhecer um comportamento justo. Quer dizer, quando eu olho no contexto aí da sociedade e digo, olha, o fulano é justo. Antes disso eu tenho que ter um conceito de justiça. E essas coisas todas estão lá no mundo das ideias. Quer dizer, eu sou capaz de reconhecer a beleza, a justiça, não porque ela exista exatamente no mundo. Porque quando eu vejo um homem, porque Platão diria um homem belo, uma mulher bela na minha frente, e se eu olhar no detalhe eu vou ver que realmente ela não é tão bela quanto me parece à primeira vista, porque o nariz é um pouco toro, a orelha, algum defeito tem. Entretanto, eu tenho o conceito de beleza, que independe do mundo real. E por isso, e a matemática então é o ponto de partida para todo o resto. Bom, os antigos gregos não conheciam álgebra astrata. Os seus raciocínios matemáticos, as suas provas, as suas demonstrações eram geométricas. O antigo geômetra grego não entenderia a seguinte expressão, produto notável. Isso para ele, obviamente, não seria grego, porque grego ele conhece muito bem. Escrever isso aqui no antigo grego é japonês, então. Ok? Não faz mais sentido o que fica o grego do que faz para nós aqueles caracteres chineses, por exemplo. Eles não entendem isso aqui. Entretanto, os geometristas gregos sabiam demonstrar geometricamente o produto notável. Eles conheciam o produto notável, em que tese não sabiam escrever isso nessa forma angélica. Bom, gente, eu lastimo que o meu professor de matemática não tenha ensinado essas coisas por essa via geométrica. Que eu vou mostrar agora rapidamente que talvez alguns de vocês tenham tido a sorte de ter sido ensinados assim. Por exemplo, o que significa somar duas grandezas do ponto de vista geométrico? Eu tenho aqui, aqui eu tenho a expressão algébrica A mais B igual a C. Agora, geometricamente, o que significa isso? Construir um segmento com comprimento A, construir um segmento com comprimento B, justapou os dois segmentos e obter um novo segmento com comprimento C. Ok? Multiplicar duas grandezas. Qual é a interpretação geométrica para isso? Calcular a área de um retângulo. Quando eu estou multiplicando A por B, eu estou, na verdade, calculando a área de um retângulo com um dos lados igual a A e o outro lado igual a B. Veja, os nossos alunos têm tanta dificuldade com a aula. O que a gente faz aqui? A gente primeiro multiplica A por B, depois foma C. Como é que é essa coisa? Eu, quando aprendi hoje, eu acho que até entendo um pouco mais essa expressão algébrica. Mas na época que eu aprendi isso, isso aí era... A gente aprendia as retas. A gente aprendia a retas. Quando tem o sinal de multiplicação, a gente primeiro multiplica cada um dos termos. Agora, geometricamente, o que significa fazer somar B com C e multiplicar por A? Construir primeiro um segmento que tem o comprimento obtido da justaposição do segmento B com o segmento C e depois multiplicar por A. É importante calcular a área de um retângulo. E quando eu calculo a área de um retângulo, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a área de todo esse retângulo é a área desse retângulo verde, A vezes B, mais a área do outro retângulo amarelo, A vezes C. Ou seja, a geometria é mais concreta do que a álgebra. A álgebra é extremamente abstrata. A geometria apela para a nossa intuição espacial, que está muito relacionada com a visão. A gente olha para os diagramas e enxerga as coisas acontecendo. Se a gente for treinar, porque aquele diagrama que eu mostrei há pouco lá, não sei se alguém se deu conta do que estava sendo proposto naquele diagrama. Mas depois nós vamos reformar aquele diagrama. Bom, vejam aí a demonstração geométrica do produto no quadrado. O que significa A mais B elevado ao quadrado? Construa um segmento com o comprimento obtido da justaposição de um segmento A com um segmento B. Elevar ao quadrado significa calcular a área de um quadrado. a área de um quadrado. Portanto, nós vamos calcular a área do quadrado cujo lado é A mais B. E aí é só olhar e nós enxergamos o que está acontecendo. Quer dizer, a área desse quadrado grande é a área do quadrado verde mais a área do quadrado azul, mais duas vezes a área dos quadrados. Ok? Quer dizer, eu não preciso saber de cor, ou melhor, hoje eu até sei multiplicar, eu sei fazer essa operação aqui algebricamente, mas aqui eu estou vendo a operação que está lá em cima. Ou seja, para cada expressão algébrica existe uma expressão geométrica que lhe corresponde. Veja uma outra prova interessante. A demonstração geométrica do produto notável A mais B que multiplica A menos B. Que nós sabemos ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Bom, agora nós vamos começar pelo fim. Quer dizer, o que significa esse termo A ao quadrado menos B ao quadrado? Primeiro, vamos construir um quadrado com um lado A. Vamos construir um outro quadrado com um lado B. Vamos retirar do quadrado amarelo o quadrado azul. Sobrou então essa figura que representa A ao quadrado menos B ao quadrado. Próximo passo. Próximo passo. Então, primeiro passo. Próximo passo. Ora, reconheço essa figura que restou aqui por sendo constituída por um quadrado e mais dois retângulos. Mais dois retângulos. Bom, e agora o que eu posso fazer? Eu posso transportar esse retângulo para cá, porque ele é igualzinho ao outro retângulo. Ok? E construir um retângulo. Um grande retângulo. Tá? Construir um grande retângulo, cuja base é A mais B e cuja altura é A menos B. Ok? E aí, portanto, está demonstrado geometricamente que A menos B multiplicado por A mais B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Bom, parece que alguns professores que têm uma boa formação matemática têm aprendido nos cursos de licenciatura em matemática a apelar para a geometria. Como se eleva um número ao quadrado? Imaginem essa questão colocada lá pelos antigos gregos. Quer dizer, quando eu pergunto para os meus alunos como é que se eleva um número ao quadrado, quando eles dão alguma resposta, eles começam a descrever um algoritmo através do qual, que basicamente é o algoritmo da multiplicação. Quer dizer, põe um número embaixo do outro e tal e começa a descrever o algoritmo que todo mundo ainda sabe, que pese utilizá-lo todo, mas que ainda sabe para fazer a multiplicação. Bom, mas como será que um antigo grego elevava um número ao quadrado? Ele elevava um número ao quadrado através da regra de Pitágoras. A regra de Pitágoras vai encontrar o quadrado de um número inteiro m. m ao quadrado é a soma dos m primeiros números ímpares. Essa é a regra. Depois demonstramos a regra, porque um antigo geômetro grego conhece a regra e sabe demonstrar a regra. como é que nós vamos elevar 3 ao quadrado? Segundo a regra de Pitágoras, isso será a soma dos três primeiros números ímpares. 1 mais 3 mais 5, 9. 4 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 mais 7, 16. 7 ao quadrado. 7 ao quadrado. Bom, aí tem que somar os sete primeiros números ímpares. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, 11, 13. que vai dar 49. Parece que a regra funciona. Podemos ver aqui um pouco melhor ainda a regra. Nessa coluna eu tenho os números inteiros e aqui eu tenho os quadrados. E é fácil de ver que a diferença entre dois números contigos nessa coluna aqui é limpa. 4 menos 1 é 3. 9 menos 4 é 5. E assim por diante. 81 menos 64 é 17. Ou seja, construí essa coluna dos quadrados. Basta fazer a diferença dos quadrados contigos e eu tenho os números ímpares na sequência. E, portanto, 4 é 1 mais 3, 9 é 1 mais 3 mais 5 e assim por diante. Mas isso ainda não é a nova da regra de Pitágoras. Porque provar essa regra significa demonstrar que ela vale para qualquer número n. Isso os antigos geômetros sabiam fazer a prova. Porque a prova da regra de Pitágoras está aqui. é que o quadrado é 1, 5 é um quadrado. O quadrado é 1, 5. Aqui está o quadrado. Então feelingi a 2. Ele está com a 2. 1 ao quadrado. Ele está com a 2. Ele está com a 2. A 2. quadradinhos, portanto a área é 1 mais 3 3 ao quadrado 1 mais 3 mais 5 ou seja vejam, vocês podem demonstrar essa regra algebricamente também é muito fácil de demonstrar a regra de Pitágoras algebricamente só que quando a gente demonstra a regra de Pitágoras algebricamente a gente não apela para essa intuição geométrica, que eu logo para lá a regra entendo visualmente a regra quando eu tiver já com o quadrado de lado N menos 1 que é esse quadrado aqui, escuro e quiser eu ter o quadrado de lado N, eu terei que adicionar a toda uma fileira aqui ou toda uma fileira aqui cada uma com extensão N menos 1 N menos 1 e aqui eu vou somar mais um quadradinho no canto quer dizer, isso aqui é de novo um número ímpar é fácil de ver que é um número ímpar ok? ok? tá? então aí está a demonstração geométrica da regra de Pitágoras bom o antigo grego sabia em que pedra ele não entendeu o que está escrito aqui ele sabia calcular a média geométrica do produto de duas quantidades não? quer dizer, imagine que eu queira calcular a raiz quadrada do produto de A por B tá? eu vou enunciar a regra e depois eu demonstro a regra a regra para fazer isso geometricamente é o seguinte o primeiro passo construa um segmento com extensão obtida da justaposição de A com B tá? então construímos aqui um segmento tá? cujo comprimento é A mais B aí a regra é o seguinte tome esse segmento como diâmetro de uma circunferência tá? tá aqui a circunferência num ponto de junção de A com B levante uma perpendicular a esse diâmetro tá? e esse comprimento aqui X é a média geométrica de A e B tá? essa é a regra tá? quer dizer quando um diagrama como esse aparece numa demonstração daquelas do Newton tá? tá? o sujeito que tá treinado geometricamente ele olha pra esse diagrama e lê no diagrama o que nós estamos entendendo aqui não? quer dizer eu suponho que aqui todo mundo entenda o que tá escrito aqui em cima tá? quer dizer nós temos um treinamento pra entender essas coisas do ponto de vista álgebra tá? quer dizer exemplo como a álgebra é poderosa não porque a álgebra condensa tá? condensa um diagrama complicado como esse aqui tá? tá? então aqui tá a regra pra extrair pra determinar a média geométrica do produto de duas quantidades depois eu demonstro a regra tá? porque pra demonstrar essa regra nós precisamos conhecer o teorema de Pitágoras tá? precisamos conhecer o teorema de Pitágoras tá? houve um matemático que convencionou provas geométricas do teorema de Pitágoras ele chegou a vinte e poucas provas tá? existem vinte e poucas maneiras geométricas de demonstrar o teorema de Pitágoras tá? qual foi a que o Pitágoras utilizou efetivamente ninguém sabe tá? mas esse matemático acha que a prova que eu vou apresentar agora aqui seja a mais a mais forte candidata a ter sido a forma através da qual Pitágoras demonstrou o seu cérebro teorema tá? e essa prova começa por construir o quadrado com o lado A mais B tá? começamos então construindo o quadrado com o lado A mais B bom aqui dentro desse quadrado com o lado A mais B nós vemos A ao quadrado e B ao quadrado ok? quer dizer como nós sabemos ao ponto de queremos chegar eu já estou dizendo bom o que nos interessa são esses dois quadradinhos aqui a área dada pela soma dessas duas áreas aqui tá? então esse é o primeiro passo segundo passo o mesmo quadrado tá? o mesmo quadrado mas agora tá? desenhado de maneira um pouquinho diferente tá? vejam aí estão os dois segmentos A, B e A, B tá? e agora isso me permite calcular traçar triângulos tá? triângulos retângulos com catetos A e B e cuja hipotenusa é C tá? cuja hipotenusa é C tá? então eu tenho quatro triângulos quadradinhos com catetos A e B tá? e tem aqui a hipotenusa C tá? bom mas que figura é essa que apareceu aqui dentro? é um quadrado de nós é um quadrado isso a gente pode provar facilmente quer dizer aqui eu tenho um quadrado com um lado C portanto a área desse quadrado é C ao quadrado tá? quer dizer como nós já sabendo o que o teorema de Pitágoras diz não, nós vamos saber onde nós devemos chegar nós devemos provar que a soma dessas duas áreas aqui é igual a essa área ok? é isso que nós vamos procurar fazer tá? então agora próximo passo tá? aquele primeiro quadrado tá? eu me encontro aqui nessa região um retângulo que eu posso dividir pela metade tá? e ao dividir pela metade o que eu tenho aqui? aqui eu tenho um triângulo com um lado B e outro triângulo com um lado A tá? tá? que eu pintei aqui de azul claro tá? poderia corresponder a esse triângulo aqui, ó porque são iguaizinhos tá? são iguaizinhos são retângulos e tem os mesmos capetos tá? bom, o triângulo azul tá escuro joga pra cá tá? o triângulo verde ele escuro pra cá e o triângulo verde claro pra cá tá? e tá demonstrado porque se eu retirar esses quatro triângulos daqui e retirar os mesmos quatro triângulos daqui me resta o que? nessa figura A ao quadrado mais B ao quadrado e se eu retirar os quatro triângulos daqui ele resta um quadrado com um lado C portanto C ao quadrado e como eu retirei do mesmo quadrado grande quatro triângulos iguaizinhos as áreas que restam são idênticas portanto tá demonstrado que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado tá? aí então tá a prova geométrica do teorema de Pitágoras tá? e como eu disse é apenas uma das vinte e poucas provas que esse matemático colecionou tá? esse cara dedicou um grande esforço intelectual tá? colecionando provas geométricas tá? do teorema de Pitágoras tá? a gente não precisaria as vinte e poucas uma já nos como esse tá? agora impressionante é que pra a maioria das pessoas o teorema de Pitágoras é alguma coisa que caiu do céu aliás o papatão ele caiu do céu mesmo tá? mas ele caiu do céu por um esforço intelectual tá? porque isso é demonstrado é demonstrado bom gente vamos demonstrar tá? que esse esse comprimento x aqui é a média geométrica de A vezes B tá? então nós pudemos começar a nossa eu vou recorrer um pouco de álgebra tá? pra simplificar um pouco os diagramas tá? vejam o seguinte gente aqui eu tenho os raios da circunferência tá? bom esse pedacinho aqui eu vou chamar de S tá? é fácil olhar e ver que A é igual a R menos S ok? o comprimento A tá aqui pra mim chegar em A eu tenho que pegar o raio e subtrair S já pra eu ter o segmento B eu tenho que pegar o raio e somar S ok? tá? então A e B podem ser escritos em função dessas duas quantidades R e S ou somando ou subtraindo próximo passo aqui eu tenho um triângulo retângulo não em azul ora demonstramos o teorema do Kitagas a pouco portanto nós sabemos que R ao quadrado é igual a X ao quadrado mais S ao quadrado e portanto X ao quadrado é igual a R ao quadrado menos S ao quadrado X ao quadrado é igual a R ao quadrado menos S ao quadrado mas o que que é R ao quadrado menos S ao quadrado? isso é um produto notável? é o produto R menos S que multiplica R mais S mas o que que é R menos S? é A e o que que é R mais S? é B portanto X ao quadrado é igual a A vezes B portanto X é a raiz quadrada de A vezes B agora vamos nos armer a essa expressão aqui porque assim que o antigo geômetro grego pensava o que que ele está procurando aqui isso aqui é uma área a área de quem? de um quadrado e isso aqui é uma área também a área de um redão é isso que estava sendo mostrado nesse diagrama esse diagrama é um diagrama que representa a construção a partir do retângulo de um quadrado que tem exatamente a mesma área do retângulo é isso que nós estamos mostrando aqui porque é assim vocês imaginem eu até aqui no PowerPoint até poderia fazer essa figura em pedaços ok agora nos diagramas do Newton a figura se uma figura como essa aparece ela aparece já completa porque ele não vai fazer cada pedaço até porque uma coisa como essa todo mundo entende quem tem informação geométrica olha e entende tudo que está aqui ok mas assim como é que começa esse negócio começou com com esse retângulo vermelho esse é o início da coisa bom aí tem esse arco de circunferência que estende estende esse lado aqui para sobre essa regra esse primeiro arco de circunferência aí segundo passo novo arco de circunferência centrado agora no comprimento A mais ver terceiro passo levanta perpendicular aqui quarto passo esse último arco porque daí eu estou trazendo esse comprimento para cá ou seja construindo um quadrado que tem lado X quer dizer depois que a gente aprende a gente é capaz de reconhecer quer dizer se eu olhar lá das demonstrações do Niu e encontrar esse diagrama eu não sei o que ele está querendo demonstrar tá então está aí quer dizer o diagrama representa a construção com regra e com passo de um quadrado com área igual a de um dado retângulo os antigos gregos fazem essas construções geométricas todas só com regra e com compasso não sei se alguém ainda aprende desenho geométrico na minha época de primário e de ginásio a gente aprendia desenho geométrico ok só que se eu me recordava do meu aprendizado era uma coisa mecânica era mecânica a gente não entendia muito bem a gente até conhecia as regras a gente até conhecia a regra por exemplo essa regra aqui para traçar quer dizer dado um retângulo em uma determinada área construir o quadrado que tem a mesma área a gente até conhecia a regra mas entendia pouco dessas dessas regras mas então em desenho geométrico essas coisas são importantes ainda o desenho geométrico resgata ainda o velho pensamento dos antigos gregos é claro que a álgebra é extremamente poderosa e por isso vale a pena investir na álgebra porque imagine se eu ainda quiser fazer o produto de três quantidades eu ainda consigo dar um sentido no espaço que a gente conhece que tem três dimensões a vezes b vezes c é calcular a área o volume de um para o elétrico agora imagine se eu quiser multiplicar mais do que três quantidades aí a minha intuição espacial geométrica espacial começa a falhar porque o que seria multiplicar a, b, c, d para calcular um volume do hipercubo um cubo em quatro dimensões eu não consigo não tenho intuição geométrica sobre isso não consigo visualizar porque afinal o nosso espaço perceptivo é de três dimensões apenas e a coisa pode ficar muito complicada a álgebra é extremamente poderosa que permite facilmente operar sem precisar os diagramas mas do outro lado a gente perde às vezes em termos de compreensão do que está acontecendo ali bom eu ainda eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho mas eu ainda quero apresentar para vocês um algoritmo que eu usei muito porque eu sou da época da regra de cálculo e depois início dos anos 70 surgiram as calculadoras as primeiras calculadoras só faziam as quatro operações não tinha aquela peclinha com raiz quadrada e a gente tinha então já uma porque olha fazer as quatro operações numa maquinazinha é uma coisa extremamente poderosa ainda mais para quem viveu o a etapa onde não tinha isso e se fazia isso na regra de cálculo mas nessa regra de cálculo porque na regra de cálculo se extrai a raiz quadrada também se extrai a raiz quadrada raiz pública tudo isso dá para fazer na regra de cálculo mas às vezes eu quero extrair uma raiz quadrada e na regra de cálculo a precisão que a gente tem depende do tamanho da regra tinha regras portáveis que a gente levava no bolso aqui com esse comprimento e tinha as regras maiores eu ainda tenho a minha regra matema fábrica que é uma coisa desse tamanho porque quanto maior a regra a regra maior é a precisão do cálculo mas mesmo assim o que a gente consegue extrair uma raiz quadrada com dois algarismos ou três algarismos significativos no máximo e às vezes a gente queria saber essa raiz quadrada com precisão maior e aí a gente aprende um algoritmo que alguns ainda aprendem nas cadeiras de cálculo numérico e eu vou apresentar o algoritmo para vocês e depois vou justificar geometricamente o algoritmo o algoritmo diz o seguinte o meu objetivo é encontrar a raiz quadrada de um número n e inicie um número x porque x é a raiz quadrada de n n é exatamente igual a raiz quadrada de x ao quadrado inicie um número x1 com uma aproximação de x por exemplo raiz quadrada de 10 posso começar com 3 porque 3 ao quadrado é 9 eu vou dar um exemplo aqui a raiz quadrada de 300 a raiz quadrada de 300 bom aqui está ela escrita porque isso aqui é o fim do campo mas eu começo aqui já para mostrar onde nós vamos chegar a raiz quadrada de 300 com 6 algarismos significativos é 17,3205 então eu quero extrair a raiz quadrada de 300 vou começar com 15 alguém pode dizer bom Fernando podia começar mais perto porque 15 é 225 16 talvez seja uma aproximação melhor do que 15 mas eu vou começar com 15 para mostrar o poder desse algoritmo então a raiz quadrada de 300 é aproximadamente 15 assim começa próximo passo subcraia de N o valor de x1 ao quadrado e divida por duas vezes x1 ou seja 300 menos 15 ao quadrado dividido por duas vezes 15 isso dá 2 vírgula 5 ok então comecei com 15 calculei vejam que se eu estou com uma agora estou pensando já na minha velha calculadora que só faz as quatro operações e eu estou querendo chegar na raiz quadrada de 300 comecei com 15 bom isso tudo aqui eu faço na calculadora ok 2,5 próximo passo subtraia de N o valor de x ah isso aí é de serpaço 2 é o que eu repeti aqui adicione o valor a1 encontrado na etapa anterior desse 2,5 a x1 esse novo valor que eu vou chamar de x2 é uma melhor aproximação da raiz quadrada de N essa é a regra quer dizer eu comecei com 15 encontrei 2,5 portanto a aproximação melhor agora é 15 mais 2,5 17,5 no máximo eu estou demonstrando que parece estar funcionando nesse caso depois faço a demonstração rigorosa de que realmente esse algoritmo está correto próximo passo repito o procedimento do passo 2 e assim sucessivamente ó veja primeiro passo comecei caí quadrada de 300 igual a 15 aproximadamente aí calculei 2,5 cheguei em 17,5 próximo passo 300 menos 17,5 ao quadrado dividido por 2 vezes 17,5 0,2 aqui 17,5 menos 0,2 17,3 e assim por diante tá e a coisa converge tá converge tá e 1, 2, 3, 4 passos eu cheguei a calcular a raiz quadrada de 300 com 6 algarismos significativos tá bom vamos demonstrar a regra geometricamente quer dizer o que que eu quero eu quero calcular o lado desse quadrado esse quadrado tem área n eu estou procurando encontrar x bom mas eu vou aproximar esse quadrado vermelho por esse quadrado azul é isso que eu estou fazendo tá estou aproximando o quadrado vermelho do quadrado azul tá e se a minha aproximação for boa tá com regra de cálculo por exemplo eu já tenho essa aproximação com 3 algarismos significativos tá ali no meu algoritmo eu estou mostrando a coisa começando de mais longe bom ora ora aqui está o quadrado vermelho agora vamos botar o quadrado azul em cima o que que está faltando para o quadrado vermelho está faltando esses dois retângulos e mais aquele quadradinho na área que eu estou procurando que por enquanto é essa azul para chegar na área vermelha está faltando essa área aqui bom mas se eu estou fazendo uma aproximação tá é fácil de olhar aqui a região de ver é fácil de ver que essa área aqui é muito pequena é muito pequena então posso aproximar o que está faltando tá ora o que está faltando é n menos x1 ao quadrado tá eu posso aproximar isso por x1 vezes a mais x1 vezes a tá e posso então calcular a tá ok ó x1 vezes a esse número está aqui ó tá o segundo passo da nossa regra tá eu estou estimando a tá estou estimando a não estou calculando exatamente a ok eu estaria calculando exatamente a se eu tivesse levado em consideração essa áreazinha ali que eu estou distorzando tá ora próximo passo tá vou melhorar minha aproximação ela começou com x1 agora ela é x1 mais a tá essa é a fundamentação geométrica é claro que vocês podem demonstrar isso também algebricamente e podem até demonstrar isso com um instrumento mais poderoso que é com o cálculo diferencial e só para fechar eu quero mostrar aqui ó o nosso aluno que começaria tá que não sabe muito bem o que que é a raiz quadrada de 300 de repente a raiz quadrada de 300 é 300 dividido por 2 tá vamos começar com 150 tá com 150 aqui tá assim ó gente isso eu só descobri agora porque eu nunca nunca me preocupei naquela época ninguém começava eu nunca comecei extraindo a raiz quadrada de 300 com 150 tá então eu só descobri agora nesse fim de semana eu não estava preparando o seminário de hoje que eu fiz umas simulações tá para ver se é quando a gente converge quando a gente começa de longe e converge sempre e converge sempre tá olha só primeiro passo x1 igual a 150 tá segundo passo já me leva para 76 tá porque eu vou ter que somar nos 150 esse menos 74 vai dar 76 segundo passo 40 terceiro passo 24 tá 4 o 4 passo 18 17 17 e olha que eu comecei longe tá eu comecei longe depois vocês podem testar em casa tá com outros números e começando bem longe tá ok então essa regra por si só é interessante a gente sabia conhecia bem essa regra só que eu sempre achava que a regra que a coisa convergia porque a nossa intenção geométrica é de que esse negócio converge quando eu posso desprezar aquele cantinho lá tá ok e ali eu comecei primeiro que eu comecei com um quadrado azul maior do que o vermelho tá comecei com mas isso ainda dá para demonstrar fácil tá se eu começar por cima bom é só botar o quadrado azul e aí eu tenho que subtrair então e não mais somar aquela região tá mas a questão toda é se converge mesmo quando aquela área lá não é desprezível e converge mesmo tá isso vocês podem testar depois tá gente e com isso eu estou encerrando perguntas considerações que as pessoas que as pessoas estão que as pessoas que as pessoas dixem que as pessoas